Olá, bem-vindo mais uma vez a essa série de 15 estudos básicos, bem básicos das escrituras. Conhecimento básico que você precisa ter para que você não seja enganado por aí e esteja preparado efetivamente para o breve aparecimento de nosso Senhor nas nuvens dos céus, ok? Esse é o estudo 13 e já estudamos 12 estudos, são 15 estudos, estamos já chegando no finalzinho e eu espero que você tenha sido abençoado ou abençoada com os estudos que temos postado aqui no canal, ok? Quero orar com você e aí nós vamos entrar diretamente para o texto bíblico. Senhor Deus, muito obrigado pela tua graça, pela tua palavra e pelo conhecimento da mesma. Dá-nos a instrução do teu espírito nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Muito bem, tome sua bíblia, vamos ler textos, passagens extremamente importantes hoje que vão afetar diretamente o seu estilo de vida, sua maneira em que você vive, ok? Hoje vamos tratar de um assunto que é muito, muito ouvidado pelos cristãos em geral, mas tem extrema importância para as escrituras sagradas, por isso que ele está dentro, fazendo parte desses 15 estudos básicos aqui, ok? Abra sua bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, vamos ler o verso 29. O que eu tenho dito aqui, enquanto eu estou mencionando, você vai procurando, se não der tempo de você achar, dê um pause no vídeo. Quando você achar o texto bíblico, dê play para que você acompanhe-me na leitura, ok? Gênesis capítulo 1, verso 29. Deus cria todas as coisas e cria, inclusive, o alimento para nós, seres humanos. 1, verso 29 de Gênesis, diz. Diz-se Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, Deus criou o meu alimento, Deus criou o seu alimento, Deus criou o alimento para mim e para você. Ele não simplesmente nos criou, mas Ele também criou aquilo que seria de fundamental importância para a nossa subsistência. Esse verso 29 tem informações extremamente importantes a respeito do que Deus criou especificamente para a nossa alimentação. Duas frases, eu quero chamar a sua atenção para esse verso 29. A primeira frase do verso 29 diz, ervas que dão semente. Então, Deus criou ervas que dão semente. O que você entende por ervas que dão semente? De maneira bastante simples, o texto diz assim, ervas que dão semente, ou seja, é tudo aquilo que morre depois de colhido. Ervas que dão semente é tudo aquilo que morre depois de colhido. Por exemplo, milho, quando você colhe o milho, a espiga do milho do pé, você não aproveita mais o pé. O pé não vai dar novas espigas de milho. O pé morre, ok? Então, ervas que dão semente é tudo aquilo que morre depois de colhido. A segunda frase do texto, verso 29, diz, árvores em que há fruto que dê semente. Há árvores que dão fruto que dê semente. Então, nessa frase, o que a Bíblia quer nos dizer é tudo aquilo que permanece depois de colhido. Laranja, você colhe a laranja, do pé de laranja, obviamente, e o pé no ano seguinte, na estação seguinte, vai dar laranja de novo. Maçã, a mesma coisa. Então, ervas que dão semente é tudo aquilo que morre depois de colhido. Árvores que dão fruto, que dê semente é tudo aquilo que depois de colhido, o pé permanece. Ou seja, a gente poderia colocar num pacote aqui, Deus criou frutas, verduras, legumes, cereais para a nossa subsistência. Em resumo, é isso aí. Poderíamos entrar em vários outros assuntos alimentares no livro de Gênesis, mas eu preciso continuar com essa minha base de estudos mais introdutórios, de assuntos introdutórios, os mais importantes aqui da Bíblia. Então, em resumo, Deus criou para a nossa subsistência, para o funcionamento da maquinária humana, frutas, legumes, cereais, verduras, não carne. A carne não foi feita. Deus não criou a carne. Deus não criou nenhum animal para o ser humano ingerir. E aí, talvez você pergunte, mas então por que a gente come carne? É pecado, então, comer carne? Não, não é pecado. Deus autorizou? Sim, Deus autorizou. Qual foi o contexto? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9. Qual é o contexto? Deus fazendo uma aliança com Noé a respeito do dilúvio, ok? Gênesis 9. Abriu aí? Gênesis, capítulo 9. Você vai me acompanhar na leitura do verso 3. Gênesis 9, verso 3. Lembre-se que Gênesis 9 é a descrição do final do dilúvio. Já acabou o dilúvio, Noé está saindo da arca. Gênesis 9, verso 3. Tudo que se move e vive, servosá para alimento. Como vos dei a erva verde lá no início, tudo vos dou agora. Deixa a sua Bíblia aberta, mas espera um pouquinho. Então, verso 3, Noé está saindo da arca e Deus diz, ô, Noé, tudo que se move e vive, ou seja, os animais, agora você pode se alimentar. Então, Deus está autorizando. Deus está dizendo, assim como eu dei a erva lá no Jardim do Éden, eu estou dando agora o seu alimento. Estou dando permissão, uma nova permissão para você se alimentar agora que você saiu da arca. Lembre-se de uma coisa. Quando Noé sai da arca, um dilúvio varreu a terra. A Bíblia chega a mencionar que o dilúvio destruiu até mesmo as aves do céu. Imagine a força desse dilúvio. Se esse dilúvio matou todos os animais, você acha que sobrou alguma plantinha, algum pé de feijão, algum pé de arroz, algum milho, não sobrou nada. Noé tinha levado o mantimento, o suplimento, na arca, mas ele passou um bom tempo lá dentro. Então, quando Noé sai da arca, Deus diz, olha, Noé, pode, eu estou permitindo que você ingira carne, carne de animais mortos, ok? Só que Deus deu algumas restrições. Deus permite, mas dá algumas restrições. Olha só o verso 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo, não é, você pode comer os animais, mas carne com sangue não coma. Com a vida, isto é, com sangue não coma. Então, Deus está dizendo assim, olha, você pode comer, mas segundo as minhas instruções. Primeiramente, somente animal limpo. Noé não comia animal imundo. E alguns pensam, alguns cristãos pensam, que Deus só classificou animais limpos e imundos lá em Levítico 11, que daqui a pouco vamos ler. Não, Deus classificou muito antes. Levítico 11, a nação judaica já estava estabelecida. Deus estabeleceu muito antes essa regra. Muito antes. Aqui, antes, no livro de Gênesis, repito, não vou ler por causa do nosso tempo, mas Deus, quando foi instruir Noé a colocar os animais dentro da arca, Deus já tinha mostrado para Noé essa classificação de animais limpos e animais imundos. Então, aqui, Deus está autorizando Noé a comer animais, sim, mas somente os animais limpos. Daqui a pouco isso vai ficar claro, ok? Além dessa restrição, Deus está dizendo, não coma carne com sangue, porque o sangue é vida. Ou seja, Deus está dizendo, se você quer comer carne, Noé, coma carne. Enquanto não nasce a erva, coma carne, mas com restrições. Somente os animais limpos e sem sangue, não coma o sangue dos animais. Queridos, lembre-se que o contexto aqui, repito, não havia ervas. O dilúvio destruiu tudo. E aí Deus está dizendo, Noé, enquanto não nasce um pezinho de feijão, enquanto não nasce um arroz, enquanto não nasce um milho, enquanto não brotam de novo as árvores aí, que dê fruto, como os animais. Qual foi o problema? É que Noé gostou da carne, os filhos de Noé gostaram da carne, e hoje em dia, a gente tomou isso como um costume. Mas qual foi o princípio original de Deus lá no livro de Gênesis, que acabei de ler aqui, livro de Gênesis? Animais, de jeito nenhum. Carne, de jeito nenhum. O plano original de Deus é que fôssemos vegetarianos. Frutas, verduras, legumes, cereais. Nada de carne. Essa é a vontade de Deus básica para nós. Você pode fazer alguns estudos aqui na internet mesmo. Você vai ver quão malefica é a carne. Vários estudos mostram, associam a alimentação carne com vários problemas de saúde, pressão alta, colesterol, cânceres, vários tipos de cânceres. Então, Deus já sabia. Deus já sabia que isso faria muito mal para nós. Mas é pecado comer carne? Não, não é pecado. Deus realmente autorizou. Mas Deus está dizendo assim, Filho, como é que eu resumiria isso que eu acabei de estudar até aqui com você? Deus disse para você assim, Filho, filha, o melhor é você não comer carne. Nenhum tipo. Nem branca, nem vermelha, nem azul, nem rosa. Nada. Mas se você quiser comer, sabe que não vai ser legal, mas se você quiser comer, você coma dos animais limpos e sem sangue. Ou seja, carne bem passada, não mal passada. Não faça pratos que tenham sangue no meio. Tem muitos pratos que tenham sangue no meio. Deus disse, não coma o sangue. Não coma o sangue. Também a ciência tem mostrado os malefícios desse tipo de alimentação. Mas talvez você esteja se perguntando, como é que esse negócio de animal limpo, animal imundo, vamos dar uma rápida passada em Levítico, capítulo 11. Repito, rápida mesmo. E esses estudos são estudos rápidos somente para você ter uma base daqueles assuntos mais importantes que as escrituras trazem. E em momento posterior a gente pode se aprofundar em cada um desses temas. Levítico, capítulo 11. Vamos analisar então o que é Levítico 11 traz. Temos também outro texto, mas Levítico 11 traz com mais detalhes a classificação de animais limpos e animais impuros. Levítico, capítulo 11. Verso 2. Dizem aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadruptes. Quatro patas que há sobre a terra. Verso 3. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, estes comereis. Então, dá uma pausa aí. Deixa a sua Bíblia aberta, mas olha aqui para mim. Esse verso 3 tem muitas informações. O verso 3 diz, todo que tem unhas fendidas. O que é a unha? Aquela pata do animal. Fendida. O que é uma fenda? Eu sempre explico da seguinte maneira. Você conhece aquela chave de fenda? Por que o nome é chave de fenda? Porque ela vai na fenda do parafuso. Fenda é um corte. Então, quando diz aqui, unha fendida, a pata fendida, ou seja, uma fenda, um corte no meio, um corte, uma fenda no meio da pata. O verso 3. Todo que tem unhas fendidas, ou seja, a pata fendida, a pata com corte, o casco dividido em dois, ou seja, um corte dividido a pata em duas. A pata em duas, ok? Por exemplo, o boi é assim. Pode olhar lá a pata do boi. Tem uma fenda dividida na pata em duas. Então, Deus está dando a característica dos animais que a gente pode comer. Verso 3, epito. Todo que tem unhas fendidas, o casco dividido em dois, e rumina entre os animais quadrúpedes, e os comerês. Então, são duas características. Primeira, o animal tem que ter a pata fendida dividida em duas. Essa é a primeira característica. A segunda, ruminar. O que é ruminar? Remoer. Ou seja, o animal come, praticamente engole, e depois ele fica regurgitando aquilo, mastigando, e bota para dentro, traz. Enfim, o processo digestivo é bem intenso desse animal, a ponto de eliminar muitos malefícios daquela alimentação, e a carne dele se torna uma carne mais saudável para a alimentação. Não é o plano original de Deus. Mas é como eu disse, é como se Deus estivesse dizendo, olha, filho, já que você vai comer, coma a carne que eu estou indicando para você. Dos quadrúpteis, os quatro patas, tem que ter a pata fendida e tem que ruminar. Essas duas características. Ah, e se tiver uma característica só? É imundo. Mas se tiver uma e não tiver, é imundo. Tem que ter as duas. E Deus vai dizer aqui, verso 4. Desses, porém, não comereis. Dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse será imundo. Está vendo? Só tem uma característica. Verso 5. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse será imundo. Está vendo? Só tem uma característica. A lebre que rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse será imundo. Agora, olha só o verso 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas, o casco é dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. E o verso 8. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Esse vos será imundo. No porco, Deus usa dois versos para falar do porco. O porco tem uma característica, mas não tem outra. O porco é o único que Deus chega a dizer. Nem toca no seu cadáver. Parece que lá naquela época, Deus já sabia que o porco ia ser, ou a alimentação com a carne do porco, ia ser tão difundida como é hoje. Então, Deus está dizendo para você, filho, filha, não é o meu plano para você, mas se você quiser comer carne, que coma a carne que eu indicar para você, animais quadrúpedes, tem que ter duas características, pata fendida e ruminar. Se tiver uma só, está fora. Não está dentro do plano de Deus. Deus diz, não coma, meu filho. Não coma. Talvez alguns pensem assim, Nossa, Deus é muito arbitrário. Ele quer reger até mesmo o que eu como. Eu come isso, não come aquilo. Eu come isso. Lembre-se de uma coisa. Deus é o criador do nosso corpo. Ele sabe o que é melhor para nós. Assim como Ele criou o nosso corpo, Ele também criou o alimento para o nosso corpo. Lembre-se lá no livro de Gênesis, o primeiro texto que eu li aqui. É como quando você compra um carro. A instrução do carro diz, olha, aqui você põe combustível, aqui você põe água, aqui você põe óleo. Você não pode trocar. Você não pode colocar água onde tem que pôr óleo. Não pode pôr óleo onde tem que pôr combustível. Você não pode trocar. Por quê? Porque disso, dessas instruções, ou de seguir essas instruções, depende a longevidade do seu carro. É a mesma coisa comigo e com você. A Bíblia, no nosso caso, é o nosso manual de instruções. Deus está dizendo, Filha, eu criei você. Filho, eu criei você. Eu sei o que é melhor para o seu corpo. Não se alimente desses animais que eu estou dizendo para você não se alimentar. Mas qual é a razão de Deus classificar animais puros e imundos? Já pensou nisso? Por que Deus não criou tudo limpo? Por que não criou tudo imundo logo, de uma vez? Por que alguns limpos e alguns imundos? Tem uma explicação lógica. Lá no Jardim do Éden, Deus criou todas as coisas e não foi criado lá no Jardim do Éden um banheirinho. Os seres humanos, no plano original de Deus, eram para fazer as suas necessidades, como os animais, ao ar livre. E alguns animais Deus criara para fazer a limpeza da terra. São esses animais que Deus está chamando de imundos. O porco dentre eles foi criado para fazer a limpeza da terra. Tanto é que o porco tem tanta imundícia, tanta imundícia que de uma de suas patas sai secreção continuamente. Secreção, pus. E muitas pessoas fazem um tipo de comida com a pata do porco. E depois que a pata do porco cozinha, aquele pus dentro da pata também cozinha. E depois eu já vi muitas vezes as pessoas chupando aquele pus dentro da pata do porco. Mal sabem que é pus. Que cozinhou dentro da comida. Deus está dizendo, filho, eu criei alguns animais. Filha, eu criei alguns animais para fazer a limpeza dos mares e dos rios. Não foi para o seu alimento. Não vai fazer bem para você. Procure um alergologista e esse especialista vai dizer para você que a maioria das pessoas que tem alergia tem alergia por frutos do mar. E algumas dessas instruções Deus já tinha deixado aqui na Bíblia. Veja só, quando Deus fala agora dos peixes, a partir do verso 8. Falou também o Senhor a... Não, aqui, verso 9. Estou em Levítico 11, estava lendo Levítico 10. Levítico 11, verso 10. De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes. Dois pontos. Olha a instrução de Deus. Todo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo que não tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, todos que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, esses serão para vós outros a abominação. Então, veja, Deus colocou uma característica nos animais. Nos quadrúpedes, a pata tem que ser dividida em duas e tem que remoer. E os animais das águas? Tem que ter barbatanas e escamas. Escamas, aquele negócio que você sabe limpar, dar um trabalho danado. E as barbatanas são as nadadeiras. Então, Deus colocou duas características nos quadrúpedes e duas características nos peixes. Veja, Deus não colocou assim, esse você come, aquele você não come. Esse você come, aquele você não come. Ele não colocou assim. Ele disse, olha, eu vou colocar características. Você analisa a característica e come só aqueles que eu indicar para você. Veja, algumas pessoas têm dito por aí que Jesus aboliu isso. Que agora pode comer todos os animais, que está tudo purificado. Enquanto esses animais tiverem essas características, Deus não purificou coisa nenhuma. Enquanto existe peixe de couro e peixe de escama, Deus quer que a gente coma só o peixe de escama. Enquanto existia animais com pata fendida e animais com pata não fendida, animais que ruminam e animais que não ruminam dentro dos quadrúpedes, enquanto eles ainda tiveram essas características, quer dizer que Deus não autorizou eu e você comermos esses animais. Deus colocou uma característica. Se fosse a vontade dele que a gente comesse, que ele então tirasse essas características. E aí a gente poderia sim dizer que Deus aboliu isso. Deus não aboliu. Tanto é que quando Jesus esteve aqui, ele foi expulsar demônios e ele expulsou demônios para os porcos. Ah, quer dizer que Deus não tem compaixão pelos porcos? Claro que tem. Mas Deus não quer que os seres humanos façam uso do porco como alimento. Por quê? Porque vai fazer mal para o próprio corpo. Você lembra um dos mandamentos que dizem não matarás. Não é não matar só o outro, não matar a si mesmo. E aí nesse estudo sobre saúde a gente poderia falar do cigarro. cada cigarro que a pessoa fuma ela diminui 17 minutos da sua vida segundo estudos apresentados da OMS. Cada cigarro 17 minutos que encurta da sua vida. Menos tempo com o seu filho, menos tempo com a sua filha, menos tempo com seus pais, menos tempo com seus entes queridos. Bebida alcoólica. Tantos estudos mostrando os malefícios da bebida alcoólica. Tantos estudos. A gente poderia ler por exemplo provérbios. Abra sua bíblia em provérbios. Depois de Salmo um pouquinho provérbios capítulo 23 ou provérbios 23 provérbios 23 poderíamos ler vários textos mas provérbios 23 o versinho 29 provérbios 23 verso 29 falando da da bebida para quem são os ais para quem os pesares para quem as rixas para quem as queixas para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos para quem essas queixas rixas rixas feridas sem causa para quem essas coisas todas verso 30 para os que se demoram em beber vinho para os que andam buscando bebida forte e o verso 31 nem olhes para o vinho quando se mostra vermelho ou quando está fermentado porque a palavra vinho pode caracterizar também suco de uva não olhes para o suco de uva não olhes para o vinho quando está fermentado ou seja quando é alcoólico quando resplandece no copo e se escoa suavemente pois ao cabo ao final morderá como a cobre e picará como o basilisco poderíamos ler vários outros textos Deus quer que eu e você tenhamos saúde porque Deus quer que eu e você além de termos boa saúde física tenhamos uma boa mente porque é através da mente que Deus se relaciona comigo e com você entende isso? vamos ler outros textos quero ler com você Isaías 66 olha que interessante esse texto de Isaías 66 Isaías 66 alguns chegam a dizer não foi abolido esse negócio de comer carne de porco já não tem mais problema pode comer Isaías 66 verso 17 os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a Deus que está no meio agora a parte mais fundamental aqui é a segunda parte do verso que comem carne de porco e coisas abomináveis e ratos serão consumidos diz o Senhor veja Deus compara aqui alimentação de porco com rato tem muita gente diz não eu não como rato mas come porco então Deus considera os dois a mesma coisa a mesma coisa carne de porco e rato e ele ainda diz serão consumidos ou seja lá no antigo Israel quem transgredisse esse mandamento da saúde essa lei da saúde lembra que eu mencionei lá no estudo das duas leis falei que tinha várias outras leis é uma das leis a lei da saúde aqui que estamos abordando foi dado para o povo de Israel mas não só para o povo de Israel Deus está dizendo aqui olha vai ser consumido quem transgredir essa lei da saúde agora imagine a cena imagine que vamos para o céu Jesus volta estamos no céu e aí alguém está lá no céu e diz olha eu não comi carne de porco porque Deus abominava isso não comi rato também eu era lá da nação judaica na época de Isaías etc aí a gente vai dizer para ele não mas no novo testamento a gente é do novo testamento isso foi abolido a gente já podia comer aí ele com certeza ele vai lá mas Deus que discrepância é essa o senhor proibiu lá no livro de Isaías eu li no livro de Isaías dizendo que não podia comer e eu me esforcei para não comer para te obedecer mas aí o senhor aboliu isso lá depois percebe não tem nexo não tem razão não tem lógica e alguns ainda apontam não quando Jesus morre ele faz a abolição não tem nexo qual é o sentido de Jesus abolir isso vai fazer mal para o nosso corpo da mesma forma nossa mente vai estar obstruída esse tipo de alimento não faz bem para o nosso corpo e Deus diz serão consumidos não tem Deus não tem planos para que a gente consuma esse tipo de alimento abra sua bíblia em Romanos capítulo 14 eu quero terminar com Romanos capítulo 14 poderíamos ler realmente vários outros textos por exemplo Coríntios primeiro Coríntios menciona que nosso corpo é templo do Espírito Santo o Espírito Santo habita em você o Espírito Santo habita em mim primeiro Coríntios 3,16 o Espírito Santo habita na gente e o nosso corpo é templo do Espírito Santo precisamos tratar bem desse corpo mas eu quero terminar Romanos capítulo 14 verso 12 Romanos 14 verso 12 assim pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus a salvação é individual uma vez que você não conhecia ok mas agora você já conhece e Deus diz filho eu te amo tanto filha eu te amo tanto guarde as minhas leis incluindo a de saúde para o seu próprio benefício para a sua saúde acima de tudo para a clareza de mente para que você possa ter uma comunhão mais íntima comigo lembra-se do estudo anterior o sábado comunhão com Deus agora alimentação a mesma coisa então abandone o cigarro abandone a bebida alcoólica abandone bebidas estimulantes Red Bull café guaraná chá preto chá mate esse mate leão são todos estimulantes você não precisa disso você não precisa disso o seu corpo é templo do Espírito Santo Deus quer habitar em você Deus abençoe você para que você tome decisões ao lado de Deus Ele está voltando para nos buscar vamos orar Senhor Deus obrigado pela tua graça pela tua palavra pelas verdades da tua palavra dá-nos o teu espírito perdoe os nossos pecados em nome de Jesus Amém